Graças e paz, irmãos, e agradecer, pastor, pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande de estar aqui e de poder compartilhar da palavra. Eu queria que nós orássemos pedindo a direção do Senhor. Pai, te damos graças por esse período aqui, esses dias de poder aprender do Senhor, da sua palavra, para que o Senhor, em sua graça, amor e misericórdia por nós, nos capacite a cuidar das ovelhas que são do teu filho, nosso Senhor, do sumo pastor. Nós não temos nada em nós, nós não temos condições em nós. Por isso, precisamos da tua capacitação, do teu Santo Espírito, que habita em todos aqueles que o Senhor trouxe à vida. E fale conosco, trate conosco. Nós te pedimos, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. O pastor Glênio pediu para eu tratar-se aqui sobre família. O tema é família do líder. Eu não gosto da expressão líder. Também daquele irmão que está no ministério, levando a palavra, do pastor e de outros que se envolvem no ministério da pregação e do cuidado da igreja. E o que nós vamos ver, pelo menos conceitualmente, eu creio, está muito claro para nós que fomos, pela graça de Deus, chamados ao ministério. Digo conceitualmente, porque a gente sabe da verdade que a palavra tem, do que ela coloca sob responsabilidade. Mas que, infelizmente, nós, ainda que regenerados, somos limitados e precisamos sempre estar sendo lembrados a palavra para que Ele nos conceda a graça de rever, de considerar, de pedir perdão e clamar sempre pelo poder dEle para que Ele nos ajude a exercer essa função e esse trabalho que, eu creio, é o trabalho mais importante que existe. De cuidar, de pastorear, de apontar para o nosso Senhor, para o sumo pastor. Eu queria ler, eu quero ler dois textos aqui e recomendar dois livros. Um é esse livro que quem me indicou foi o pastor Paulo, Paulo Bornelli, um irmão muito querido. E esse livro chama-se Amado Timóteo. Ele foi da editora Fiel, editado por Tom Askell. E são vários irmãos que eles escrevem como Paulo cuidou de Timóteo. Então, eles vão falar de pastores fictícios, mas os chamam de Timóteo. E cada um desses irmãos vai trabalhar um aspecto da vida do ministério. Esse livro, para mim, foi marcante. Eu uso hoje com alguns irmãos que a gente caminha no discipulado. Então, eu queria fazer essa indicação. E o outro, A Família do Pastor, é Brian e Kara Croft, também pela Fiel. E esse livro também fala da vida prática do ministério. Mas o que é muito interessante, e eu fiquei muito feliz, eu li alguns pedaços dele com a minha esposa, é que o autor é um pastor e ele escreve junto com a esposa. Então, às vezes, ele está comentando, falando, e aí tem um colchete que entra ela fazendo algum comentário. Eles escreveram em conjunto esse livro, centrado na Palavra, no Evangelho, e eu creio que vale a pena. Eu queria ler o início aqui do livro do Amado Timóteo. Quando eu era um jovem pastor, lembro-me de estar sentado em meu escritório, enquanto eu via um pastor aposentado, cujo ministério bem-sucedido era aclamado por todos. Ele me falou sobre muitas coisas maravilhosas que havia experimentado nas igrejas em que servira ao Senhor. Finalmente, ele acrescentou, eu paguei um preço elevado por meu ministério. Meus filhos não aprenderam o que deveriam ter aprendido de seu pai. E hoje, eles abandonaram o Senhor e a igreja. Enquanto ele chorava, eu pensava em suas palavras. Naquela época, meu único filho era ainda uma criança que estava aprendendo a andar. A atração de necessidades que nunca se acabam e de oportunidades para ministrar estava me tentando a negligenciar minha família por amor ao, entre aspas, meu ministério. Deus, porém, me fez lembrar que temos, em termos de prioridade, que ele me chama para ser pai e esposo, antes de me chamar para ser pastor. Meus filhos precisam saber que, juntamente com a minha esposa, são as pessoas mais importantes da minha vida. Minha igreja também precisa saber disso. Minha igreja, a gente sabe, né? Minha igreja é a expressão, a igreja é do Senhor, a qual ele nos coloca para servir. Há alguns anos eu encontrei, tive a oportunidade de conhecer um pastor, um homem de Deus, que eu admiro. E ele é um pregador conhecido, autor, pregador do evangelho e da graça de Deus, mas ele estava com burnout. Burnout é um nome novo para uma questão antiga, né? Ele estava extremamente atarefado e ele foi ministrar aqui perto e ele parecia literalmente um zumbi. Nós sentamos para jantar e ele não conseguia falar algumas palavras até. A esposa falando de todo o processo, como ele estava, ele quis abraçar tudo e então, daquele dia, ele ficou por quatro meses isolado para que pudesse ser tratado da sua doença e depois, então, voltasse ao ministério. Dois dos filhos dele não creem no evangelho. E aí, em uma entrevista, ele disse assim, eu comecei a achar que Deus precisava de mim. Um pastor próximo a ele disse que ele foi, por um tempo, um pai ausente. E eu vi de um outro líder famoso uma vez, esse conhecido nacionalmente, ele disse, eu cheguei a pregar sete vezes no dia. Esse homem, ele abandonou o ministério, ele viveu, ele se envolveu em um adultério, ele abandonou a sã doutrina. Pelo menos um dos seus filhos assumiu a homossexualidade e hoje ele é um liberal e que está num caminho fora da palavra, mas nós sabemos que, para o Senhor, nada é impossível, que ele se arrependa e volte para o evangelho pela graça de Deus. Apesar de ter sido um herege, né, David McKay, herege por quê? Porque ele foi um dos fundadores ou presidentes dos mórmons. Mas tem uma frase que eu, pelo menos, eu fui pesquisar para essa frase, de quem era o autor, eu fiquei sabendo que era ele. Ele disse, ele escreveu isso, ele disse, nenhum outro sucesso na vida pode compensar o fracasso no lar. Eu achei que essa frase era de alguém que professava realmente a Cristo e que fosse cristão, mas que é uma verdade, mesmo na boca de alguém que não conhece o Senhor. Eu, particularmente, eu não considero sucesso, aliás, essa expressão sucesso não deve fazer parte para ninguém que se está propondo a pregar o evangelho, porque qualquer coisa que aconteça, a honra e a glória pertencem somente ao Senhor, ele usa vasos de barro. Mas, às vezes, a gente acha que o crescimento do ministério, o número de pessoas ouvindo ou lendo, isso significa sucesso dentro da nossa compreensão. O pastor Guilherme estava falando do John Piper, há uns dois, três anos ele esteve aqui, e o slogan, que para mim é um absurdo, ele disse isso na pregação, a última vez John Piper no Brasil. E nós vemos aquele homem, um homem pregador do evangelho, humilde, é conhecido, mas e aí? E aí, em uma entrevista que ele faz, ele diz assim, o que o pastor Guilherme estava mencionando até ontem, um pouco sobre isso. Vocês estão aqui, tem esse slogan com o John Piper no Brasil, como se eu fosse alguma coisa, mas eu quero que vocês saibam que aquele irmão que está no interior de uma cidadezinha pequena no Brasil, e que tem uma congregação em que 30 pessoas, e que ele pastoria fielmente à luz da Escritura, esse homem é mais importante do que alguém que a gente concentra mais importante dentro da nossa perspectiva humana de crescimento, de sucesso. Nós não podemos, sabemos, eu citei algum caso desses irmãos, nós sabemos e cremos que nós não temos o poder de converter ninguém, nem muito menos nossa esposa e filhos. Nós sabemos que todos nós erramos no processo, uma vez eu ouvi também o irmão John Piper dizendo assim, se eu for pregar aquilo que eu vivo, eu não vou pregar nada. Porque se nós for isso, não, você tem que pregar aquilo que você vive, tá, mas em que intensidade? Quem vive plenamente o que a palavra de Deus estabelece? Todos nós somos falhos ilimitados, né? E aí ele, nesse ponto de que nós não devemos, ainda que não sejamos responsáveis pela conversão de ninguém, mas apenas lançar a boa semente para que o Espírito Santo, a sua soberania, converta aquilo na vida, no Evangelho, A palavra de Deus ainda assim traz sobre nós a responsabilidade de ensinar e de cuidar e esse cuidado começa especialmente na nossa casa. Mesmo com o perdão recebido, a graça de Deus, quando nós erramos no processo, nós sabemos que o perdão e a graça de Deus não anulam as consequências das nossas escolhas erradas. E nós sofremos por isso. Então o meu desejo com os irmãos é como um irmão que está no ministério e que constantemente lendo esse livro do Brian, por exemplo, ele fala assim, você precisa primeiro discipular o seu filho, aquilo veio para mim. É verdade. Eu tenho discipulado constante com alguns irmãos, mas e com meu filho? Meu filho de 16 anos hoje. E isso nos confronta. É uma confrontação do Deus que nos ama, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. E nós precisamos ser tratados, ainda que haja assim, o perdão e a graça quando nós errarmos, nós precisamos ir à luz da palavra, clamar ao Senhor para que Ele nos conceda a graça, de rever e de buscar nele o poder, para que Ele nos capacite a sermos irmãos no ministério que cuidam do mais próximo. Eu brinco com alguns irmãos, eu tenho que amar o próximo, o próximo lá da China. Não, o próximo mais próximo é na nossa casa, nossa esposa, nossos filhos. Paulo escreve o texto que eu falei no início, que nós conhecemos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele escreve essa carta para aquele filho na fé, que era um pastor de pastores também, Timóteo, para instruí-lo, para dar a ele uma direção, não de Paulo, que é muito importante, eu gosto de lembrar isso com os irmãos também, não é Paulo que é o autor do texto, é o Espírito Santo que é o autor do texto, pela pena de Paulo. Isso é fundamental que nós nos lembremos, toda a escritura divinamente inspirada. E nós precisamos lembrar, mas que Paulo, ainda que trouxesse as suas características pessoais, foi dirigido pelo Espírito Santo para tratar com Timóteo, e com qualquer um de nós, que pela graça foi chamado ao ministério. Ele vai, aí nós vamos ver o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 a 7. Timóteo, nós não sabemos com exatidão, obviamente, mas provavelmente tinha 30 anos de idade, ele está pastoreando, e então Paulo vai falar, na sua carta, primeiro que ele deve cuidar dele mesmo, cuida-te, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, 1 Timóteo 4,16, ele vai falar que essa doutrina é a sã doutrina, centrada no Evangelho, e aí então, o que é esse cuidar de si mesmo, na prática que ele vai tratar? E aí que ele, Paulo vai, pela graça de Deus, instruir Timóteo, para que outros irmãos que forem chamados ao ministério, atendam algumas características, e então, esse cuidar de si mesmo, passa por um desses pontos que eu gostaria de ver, nós vamos ler os atributos, as características, melhor dizendo, para que cada irmão que se dispõe a estar no ministério, tem que estar para o episcopado, o presbiteriato, ou o ministério pastoral, como a gente queira chamar, mas ele diz lá então, em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7, ele diz assim, Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém encordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? não seja neófito, para não suceder, que se ensoberbeça, e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, e no laço do diabo. E eu queria tratar especificamente desse esposo de uma só mulher e do governar bem a sua própria casa. Qual o resumo da lei de acordo com o autor dela, que o Senhor diz? Mateus, capítulo 22, versos 36 a 40. Chegou um religioso para perguntar para Jesus, e ele está querendo saber qual é o mais importante mandamento, e o Senhor vai resumir toda a lei dele aqui. Mateus 22, versos 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu lembrei de uma frase do irmão Paul Washer. Não houve na história nenhum homem que amasse a Deus dessa forma, só o Senhor. Só o Senhor Jesus. Nunca ninguém amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nosso amor por ele é falho. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que eu trouxe este texto junto ao texto de Timóteo? Porque este amor ao próximo, e nós entendemos isto de maneira errônea, e aí para nós que estamos, pela graça de Deus, ministério, se entende normalmente muito aqueles que estão perto de nós, na igreja, as ovelhas de Cristo que estão na igreja, de irmãos que estão longe. E a gente não para para entender que o próximo mais próximo é a nossa esposa e os nossos filhos. E Paulo, o Espírito Santo, está estabelecendo aqui uma condição sine qua non para o envolvimento do ministério. se você não governa a sua casa, se você não cuida da sua casa, se você não lidera, você não pode cuidar das ovelhas de Cristo. E ele fala isso de maneira muito clara. Aí o ponto que nós precisamos também compreender, eu estava meditando sobre isso no preparo da mensagem, é o que é governar? O que é liderar? Nós temos no nosso meio evangélico um conceito do homem como cabeça. E infelizmente, isso é verdade, a luz da Escritura, mas a compreensão desse homem como cabeça, o Sr. Galeno mencionou, trata às vezes de um machismo, de um autoritarismo. Do homem ser líder e mandar, e a esposa e filhos obedecem. Mas o que é governar? Isso é um conceito humano que está impregnado no meio evangélico. Eu tenho recebido, nós temos na comunidade recebido irmãos que foram convertidos ao Evangelho e que vieram no sistema extremamente legalista e que nenhum deles sequer conversava com as suas esposas na religião deles e eles inclusive sentam separados. aliás, essa religião para mim é a maior expressão moderna do farisaísmo na época de Cristo. É inacreditável como aquelas pessoas vivem numa religiosidade insuportável. Todas as famílias que vêm vêm destruídas por causa desses conceitos. E um desses conceitos é do homem ser o líder e a esposa ser o capacho. Mas quando o Espírito Santo instrui Paulo a escrever do governo, o que ele quer dizer? Não é esse governo do conceito maculado pelo pecado humano, mundano. E aí nós vamos lembrar o que o Senhor diz sobre governo para aqueles que ele estava incumbindo de dar continuidade à pregação do Evangelho. Mateus capítulo 20 versos 25 a 28 a mãe dos filhos de Zebedeu estava com essa mentalidade de governo mundana, liderança. Eu quero estar em cima. Eu quero que os meus filhos estejam do seu lado para governar. E o Senhor Jesus ele vai trazer o que é governo da perspectiva dele que é o que importa. E aí nós vamos pensar então o que é governar a nossa casa a partir do que o Senhor do conceito de governo que o Senhor traz aqui nesse texto. Mateus capítulo 20 versos 25 a 28. Lembra que a mãe dos filhos de Zebedeu foram lá pedir para ele ficar uma direita à sua esquerda. Uma direita à esquerda. E aí então o Senhor vai responder. Jesus os chamou e disse vocês não sabem, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Era isso que eles queriam. Eu quero estar à sua direita e à sua esquerda porque é isso. É isso que eu quero. Aí Jesus disse mas entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim porque comigo não é assim. Pelo contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo como filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Governar para mim o Senhor está dizendo é isso. Então governar a nossa casa é esse o padrão. Não é eu mando e a minha esposa e os meus filhos obedecem. Eu queria então irmãos ver seis pontos práticos. O último ele vai encerrar como nós podemos pela graça caminhar nisso. Mas eu queria ver seis pontos bem práticos de como a gente pode exercer esse governo que o Senhor está dizendo de servir. Ele falou para nós maridos às vezes nós usamos a ideia da mulher submissa mas antes ele falou o que para nós? Ele falou para nós amarmos o padrão inatingível de como ele nos ama como ama a igreja. eu queria então ver dentro desta visão e do que o Senhor está estabelecendo como governo como nós devemos governar as nossas casas. Primeiro ponto e que um sermão que trabalha no livro e que nós precisamos entender é diga à igreja onde você postoreia que a sua família é a prioridade. Eu tenho um casal de irmãos que congregam conosco são irmãos muito queridos eles cuidam eles têm um desejo de cuidar de outros irmãos que estão à volta mas às vezes negligenciam em casa e eles vêm com essa expectativa de que você faça o que eles falam e uma vez eu falei assim querido cuidado com o ativismo religioso cuidado porque e a ideia que esse irmão falou que eu acho ele ele viu que Deus foi quebrá-lo que ele disse eu achei comecei a achar que Deus precisava de mim isso não é servir isso é uma compreensão errada e aí eu comentei com esse irmão e às vezes houve casos por exemplo de famílias que estavam congregando e que aquelas pessoas elas queriam estar ali e sendo servidas e ajudadas mas elas iam embora e esse casal sempre ia atrás foi assim querido a esposa dele inclusive ligava todo dia para essa irmã que não estava mais conosco que foi saiu da igreja eu disse querido deixa Deus tratar deixa Deus se eles realmente creem deixa o Senhor nós não estamos negligenciando mas a gente precisa ter esse cuidado e aí o que eu quis tratar com ele também foi cuidado na sua casa cuidado com o tempo que você tem na sua casa eu e os irmãos do presbitério nós do presbitério da comunidade nós pela graça de Deus desde o início procuramos estabelecer bem praticamente momentos que nós teríamos para cuidar da igreja para cuidar dos irmãos e nós estabelecemos bem sistematicamente e nenhum de nós teria porque normalmente os irmãos trabalham no horário comercial então é matemática não está em casa normalmente e aí normalmente desenvolve ministério grupo na casa ou uma visitação ou ministério de música à noite e aí nós começamos a conversar irmãos você está normalmente boa parte do dia fora de casa se você tiver toda noite cuidando dos irmãos das ovelhas de Cristo que não são na sua casa quem vai cuidar da sua e nós estabelecemos que nós teríamos ali duas noites por semana para que cada um pudesse se envolver cada um pudesse se envolver nos ministérios da comunidade é mas o que que as pessoas vão dizer né pois é mas a gente tem que cuidar e obedecer que a palavra de Deus está estabelecendo como prioridade e essa é uma das formas de dizer e nós falamos isso para os irmãos alguns deles que vieram nesse contexto religioso de muito ativismo assim querido você precisa cuidar da sua casa primeiro o senhor vai levar você a cuidar e vai levar usá-lo para ajudar outros irmãos mas essa é a prioridade a igreja precisa saber disso nós nós nunca vamos atender todas as expectativas nós nem somos responsáveis por elas mas esse peso às vezes vem ah o irmão faz isso e tal e aí pois é nós temos essas prioridades e uma delas a primeira é a família cuidar dela e a igreja precisa saber disso segundo ponto é que nós precisamos tá então a família é prioridade bom aí nós precisamos ser muito práticos quanto tempo a gente tem que ter tempo com eles a minha família é prioridade mas você tem tempo com eles existe a ideia do tempo de qualidade é claro que tem o tempo de qualidade eu tenho uma hora de qualidade por semana com a minha família por mais qualidade que ela tem que tem essa hora é muito pouco então é preciso que nós entendamos que nós vamos ter tempo com nossa esposa filhos um dos pontos que eu aprendi no curso de educação de filhos quando eu tinha eu tenho três filhos nós temos três filhos Mariana de 17 o Daniel de 16 e o David de 4 e quando a Mariana estava com um ano mais ou menos nós estávamos fazendo na casa do Fernando até o curso de educação dos filhos e algo que me marcou a maior segurança para os seus filhos vai ser o seu amor pela sua esposa e vice-versa quanto mais o casal está fortalecido mais isso se estende para os filhos é claro que tudo isso debaixo da graça de Deus da dependência do Senhor mas isso foi tão marcante para nós e nós pela graça de Deus procuramos estabelecer isso e ensinar alguns sinais bem claros de mostrar para eles que eles porque eles vêm e uma hora eles vão embora isso é muito importante para que nós passemos para os nossos filhos o tempo com a nossa esposa o tempo com eles eu tenho tido depois que eu li eu li esse capítulo do livro aquilo ficou incomodado eu comecei eu levo os meus filhos de 4 anos eles vão 7 horas para a escola e o de 16 então eu levo e aí eu estou aproveitando para conversar com o Del sobre isso Daniel que a Mariana não sabia falar Daniel chamava de Del e ficou Del e eu tenho conversado com ele graças ao Senhor o Senhor tem trabalhado no coração dele um adolescente com as lutas que ele tem enfrentado e eu começando a conversar um pouco com ele passando falando para ele da minha experiência como jovem num mundo caído sem a base cristã e tratando com ele e isso é caminhar é estar junto sair com eles semana retrasada sair com a minha filha então isso a gente precisa ter esse tempo juntos com a nossa família com a nossa esposa com o nosso e isso precisa ser sistemático nós colocamos uma agenda lá nós conseguimos segui-la sempre não mas há um norte então nós temos algumas noites pai ó essa noite aqui era para a gente estar fazendo isso a gente não combinou nós quatro Davi ainda não participa né mas nós e aí e é verdade a gente se ajuda para ter esse tempo para ter relacionamento para ler a palavra juntos para orarmos juntos para assistir um filme para sair isso é fundamental e é e é primordial que eles que eles façam parte da gente porque a gente tem a nossa agenda não tem para o ministério a gente tem um tempo que está bem claro para o ministério e para a nossa casa e isso é muito importante que nós tratemos com eles né um tempo específico com a esposa tempo específico com a família um tempo específico com cada um dos filhos terceiro ponto e esse aqui é é a minha guerra eu estou não vivendo vivenciando essa agora nós estamos numa reforma lá na comunidade e quando a gente ia começar acho que a terceira que a gente está fazendo ou a quarta cara foi assim ó delega para alguém que você não vai conseguir não mas não pode deixar que dessa vez vai é a quarta vez é a quarta e aí essas duas últimas semanas está aquela correria aí para ontem ontem ela falou assim a hora que eu cheguei a noite você mora aqui você mora aqui dizer o ponto é ouça sua esposa o senhor colocou nossas esposas como ele as criou como qual o papel fundamental Gênesis auxiliadora ajudadora e pela graça de Deus o senhor me colocou uma esposa que me confronta bastante porque eu preciso ser bastante confrontado e que ajuda nos ajuda e aí irmãos às vezes não tem uma explicação racional às vezes não tem não é matemático ó eu acho que é melhor você não fazer isso posso até não ter uma uma explicação plausível para sua mente mas eu creio que é melhor você não fazer isso e é ajudadora e ouvi a esposa o meu texto Gênesis capítulo 2 verso 18 que o senhor colocou nossas esposas para exercerem essa função tão importante Gênesis 2 18 é interessante né que parece aqui que que Deus criou tudo e esqueci que o homem está sozinho né é para evidenciar como nós precisamos das nossas esposas eu creio e disse o senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe uma ajudadora uma auxiliadora idônea para ele nossas esposas nos ajudam na administração do tempo eu eu agradeço ao senhor porque e às vezes nós eu já tentei fazer isso né de de restringir a ajuda da minha esposa e às vezes pode acontecer de uma esposa quando você fala não muitas vezes ou que você se opõe à tentativa de ajudar uma hora ela vai parar de falar isso é péssimo então nós pela graça de Deus precisamos que dá ouvidos e orar o senhor para que a gente possa ouvi-las de verdade né e considerar aquilo que elas têm para nos dizer né na percepção uma das coisas que a Carla minha esposa mais me ajuda é com os nossos filhos de dessas vezes tantas vezes da falta de cuidado com eles que ela precisa vir e me exortar e aí por causa do orgulho dos resquícios da velha natureza eu ter que ir lá e tratar com eles falar filha me perdoa filha me perdoa nós tivemos uma situação muito difícil há alguns anos com a minha filha e foi muito duro e ela era muito pequena então o meu desejo é que aquilo passasse e ela não se lembrasse mas dez anos depois ela veio trazer isso e aí eu fui falar com ela e nós sentamos eu falei filha me perdoa eu não deveria eu deveria ter agido de maneira diferente mas eu achava que ia passar isso e foi muito difícil a gente precisa também aprender e fazer isso porque a gente vai errar e pedir perdão para os nossos filhos para as nossas esposas isso é a graça de Deus tratando é a misericórdia dele outro ponto oi segundo ponto tempo específico com eles segundo terceiro ouça a esposa o quarto ministério plural eu estava conversando com o irmão eles estão plantando uma igreja aqui que está com conversando com o querido aqui eles estão plantando uma igreja e até isso a gente tem aprendido ter irmãos que possam andar juntos que não está centrado em uma pessoa isso é péssimo e é o princípio da escritura nós vamos ver em atos presbíteros 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 há um só cabeça na igreja que é o Senhor e nós precisamos de outros irmãos e irmãos e pela graça de Deus eu tenho um grupo de irmãos que anda comigo que confronta nós tivemos já alguns pegas de questões em termos pela graça de Deus teológicos a gente está bem alinhado mas algumas questões de governo de cuidado de divergências que há isso é tão importante tão saudável para nos quebrantar para nos dizer poxa eu erro também em algumas das minhas escolhas coisa incrível impressionante mas a gente acha que não e o princípio para esse do tempo da família é para que esses irmãos nos ajudem esses irmãos essa semana mesmo nós estávamos com uma com uma irmã que fez uma cirurgia e eu entrei em contato com o presbítero e falei irmão é importante que a gente vá lá fazer uma visita não vou conseguir você pode ir então isso de nos ajudarmos e o ministério com presbíteros vai ajudar nós vamos nos exortar nisso cuidar isso tem muito prático para nós também de se ajudar um dos irmãos que é presbítero ele é representante ele viaja muito e nesse último com a questão da pandemia a carga e as obrigações dele o trabalho aumentaram muito e ele teve que falar assim ele era responsável pelo ministério com crianças nós tivemos uma reunião e ele falou assim irmãos eu não estou dando conta e aí o que foi que nos que me alegra em ver é que todos nós vimos isso e falamos irmão tudo bem vamos nos organizar para que você possa ter esse tempo aí de descanso ele está se revendo isso mas ele estava sobrecarregado então isso tem implicação onde? lá na casa dele na família porque se ele tem um ministério responsável e ele está viajando não consegue ter tempo alguém vai sofrer quem vai sofrer primeiro? em casa então um ministério de mais irmãos envolvidos nos ajuda nesse aspecto também eu queria ler aqui também uma passagem do irmão do livro que ele diz que o pastor pincelou sobre isso que a ideia de que nós somos importantes e aí o sermão falando sobre isso ele diz assim uma das maneiras mais fáceis de desencorajar um pastor é fazê-lo sentir-se que não é necessário os pastores muitas vezes lutam com o desejo de serem significativos de alguma forma a maneira mais óbvia dele demonstrar isso é a sua tendência de se voluntariar para fazer todo tipo de trabalho eu sou desse jeito aqui a minha esposa e os irmãos tem me ajudado de ser centralizador e o senhor tem trabalhado com isso e é resquício do como Deus seria a gente às vezes que eu falei esse irmão eu citei esse irmão que foi marcante a frase dele que Deus achava que Deus precisava de mim ele está falando para ele para ser quebrado mas todos nós achamos isso de uma forma ou de outra a gente começa a achar isso as pessoas vêm para nos procurar é o pastor da igreja para aconselhar e a gente acaba errando nesse processo e aí ele diz isso cria um padrão de ministério doentio no qual a necessidade do pastor de sentir-se necessário leva a igreja a depender dele em tudo ele tem que fazer ele tem de fazer todas as visitas ele tem de pregar todo domingo ele tem de estar em todas as reuniões ele tem de realizar todos os casamentos e funerais então essa ideia de ter irmãos que possam dividir essa caminhada é no cuidado da igreja do Senhor o quinto ponto eu já mencionei aqui é peça perdão para a sua família peça perdão para a sua esposa para os seus filhos quando você errar esse livro o irmão o irmão Timóteo ele diz assim porque vai surgir situações de emergência que você tinha acordado algo em casa e que surge uma necessidade na igreja com os membros da igreja e que você não pode abrir mão e ele diz explique isso diga isso mas não somente isso acorde com a sua família se você tinha algo combinado ó nós vamos hoje não vai ser possível mas vamos fazer nós vamos ter esse tempo juntos que é é praticamente né é esse amor prático eu gosto de pensar quando o Senhor da Palavra diz que Deus nos amou ele não ficou lá ele veio até nós ele demonstrou o seu amor vindo até nós e nós temos que ter esse cuidado de demonstrar esse amor de maneira prática e muitas vezes tristemente nós vamos errar nós precisamos pedir perdão pra nossa esposa pros nossos filhos e por último aí eu comecei tratando de alguns pontos práticos mas eu quero encerrar com a base que sem ela nada disso fica isso vão ficar algumas regras algumas ideias que a gente vai tentar fazer mas se for na força da carne vai ser pesado e um dos textos que e eu creio pastor que ele também fala de maneira muito clara da nossa união com Cristo é João capítulo 15 e que eu tenho tratado isso com os irmãos na comunidade versículo 5 especialmente mas os versículos 1 a 5 como nós e aqui dentro do contexto que nós estamos tratando como nós pela graça de Deus podemos governar a partir do governo que o Senhor estabelece do modelo que o Senhor estabelece como é que a gente vai poder fazer isso como é que nós vamos poder equilibrar isso colocar em prática essas verdades e o Senhor Jesus ele vai nos dizer aqui o que que a gente pode fazer a partir de nós mesmos o que que a gente consegue fazer sozinho João 15 de 1 a 5 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecer em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto e aí o que a gente pode fazer a partir de nós mesmos porque sem mim nada podeis fazer sem o senhor nada nós podemos cuidar da nossa casa sem o senhor sem levar morrer de cristo para que a vida dele se manifeste sem o poder de cristo e da comunhão com ele nós não vamos poder cuidar bem da mãe no tempo dele sendo o pai pelo espírito santo lapidando o caráter de cristo para que possamos cuidar da nossa família para que ele seja honrado e glorificado amém vamos orar pai nós te damos graças pela sua palavra a tua palavra porque o senhor nos ama porque somos filhos e não bastardos o senhor trata conosco o senhor em seu amor graça e misericórdia nos disciplina perdoa no senhor nas vezes que erramos nesse tão importante ponto de governar nossa casa e se é necessário que nós tratemos isso com os nossos com a nossa esposa com os nossos filhos mas conceda-nos graça também senhor de que pelo teu poder pelo teu santo espírito o senhor nos capacite a mudar naquilo que é necessário que o senhor nos capacite senhor a colocar em prática aquilo que nós sabemos à luz da tua palavra nós não podemos senhor jesus sem o teu poder nós não podemos sem a pessoa do teu santo espírito que habita em nós e por isso clamamos a ti que faça isso no nosso meio para que o nome do senhor o senhor seja honrado e glorificado conceda-nos a sua graça senhor para cuidar da tua igreja que está debaixo do nosso teto nós te pedimos e te damos graças em nome de jesus amém amém Deus abençoe irmãos amém 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 Legenda Adriana Zanotto